Galera, estou gravando aqui um jogo, ou seja, a continuação do que estou gravando no jogo anterior, gravando na seqüência. Vou encontrar uma partida online. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Que tal me vai, pegando o tempo de escolher, escolheu o Brasileira né galera, o Brasileira, mas não deu tempo, tem alguma coisa online. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver. 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 Wow! It's got ambas. It's got ambas. A galera só fica... Duelista ganhando... Uma partida... Galera, vou ficar... Duelista ganhando... Uma só... Mas não ganhei... Então, vou ficando por aqui... Sair daqui da partida... Deixa o Alex em comentário... Querem ver mais... Isso aqui... O Arthur Tennis... Tanto... Online... Como... Offline... Lembrando, já saiu aqui... Um episódio... Anterior... Que foi... Jogada Plus... Pra testar aqui o modo online... Um abraço... Que sim... Nos vemos... Nos próximos... Vídeos... Valeu... Desculpa... O volume... Da minha voz... Tá muito alto... Vou baixar... Pro próximo vídeo... Valeu... Fui... Tchau...